Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo aplicativo e que junto com a Visa vai poder fazer pagamentos com cartão direto no aplicativo junto com a Visa e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. IQ Contas foi uma parceria junto com a Cielo e a Visa e criaram este aplicativo que vocês estão vendo no vídeo para fazer pagamento de contas através do cartão de crédito direto do aplicativo IQ. Vamos ver a nota que a Visa mandou para o nosso canal e depois a gente vai fazer uns comentários se vale a pena esse aplicativo ou não. São Paulo, já pensou em ter um serviço que reúne todas as suas principais contas mensais? Permite seu pagamento com cartão de crédito e ainda te ajuda a fazer controle orçamentário? Esqueça as filas nos caixas para pagar aquele monte de boletos todo mês. O IQ Startup do grupo Redventures lança hoje o aplicativo desenvolvido em parceria com a Cielo e a Visa. Ele centraliza em um só lugar todas as contas de utilitários como água, luz, gás, telefonia para serem pagas automaticamente no cartão. Com o pagamento através do aplicativo IQ, ele garante os pagamentos sempre em dia. Eles irão transmitir para as operadoras sempre em dia também, não gerando atraso para nenhum consumidor. É possível também você participar do programa de pontos do seu cartão pagando pelo aplicativo IQ. Vamos ver como faz então para poder se cadastrar? Como funciona? Basta cadastrar-se no site iq.com.br ou no app IQ Contas e conectar suas contas usando os dados dos boletos das concessionárias. A partir daí, é só ativar o pagamento automático e cadastrar o seu cartão de crédito. O usuário terá suas contas organizadas e monitoradas, sendo pagas na data correta de vencimento. A Cielo foi importante para o desenvolvimento técnico da solução por viabilizar a operação por meio do nosso e-commerce, que conecta o app à bandeira. O surgimento de fintechs que centralizam o pagamento das contas é uma tendência mundial. Como protagonistas da indústria, fomos um dos primeiros países a implementar um programa específico com o IQ que incentiva a migração para pagamentos digitais, trazendo muito mais segurança e praticidade ao consumidor, afirma Marcos Marins, diretor executivo de expansão da aceitação da visa do Brasil. Em fase piloto, a solução está disponível apenas para a cidade de São Paulo. Pelo serviço, o usuário paga um valor fixo por concessionária cadastrada. O aplicativo IQ Contas já se encontra disponível nas versões iOS e Android. Está aí para vocês então o aplicativo IQ Contas, somente por enquanto para São Paulo. Após o teste, São Paulo vai ser expandido para todo o país. E vocês poderão utilizar então as contas de consumos, como eu falei, direto no aplicativo IQ Contas. Eu já vi o aplicativo, a interface eu achei muito legal. Você viu o design do aplicativo nas fotos que eu postei no vídeo. Está aí para vocês mais um aplicativo agora em parceria Cielo Visa IQ e nasce então este aplicativo de pagamentos muito legal. E você, lógico, que tem os cartões que pontuam, você pagando pelo aplicativo IQ, pontua também. Em alguns bancos, se você for pagar contas através do cartão de crédito, você não tem pontuação mais. Ou a pontuação foi reduzida quase a zero. No IQ Contas não, volta a ser normal. Pagou, vale a pontuação do cartão como se estivesse comprando. Então é legal isso daí. As milhas, elas vêm por compra. Você está usando o cartão no aplicativo de pagamento de contas, não do banco diretamente. Está certo? Este foi o vídeo de hoje referente no aplicativo. Em parceria Cielo e Visa. E lança então este aplicativo legal aqui no canal. Cartões de crédito, alta renda. Pessoal, vamos para os abraços então. Antônio Augusto, grande abraço. Matheus Pavani, grande abraço. Valdecir Rodrigues, um grande abraço. Jackson Júnior, grande abraço. Eduardo Rondina, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.